Tá afim de economizar? Se liga nessa! Começa hoje uma série de vídeos que é o maior barato, literalmente. Nessa série, eu estarei dando dicas de como usar a matemática para economizar, mas, ou melhor, você vai economizar gastando. É porque tem muita gente que pra economizar não gasta, não compra, não consome. Você não tá economizando, você está deixando de viver. E se for pra não gastar, pra que ter dinheiro? Olha, todos os dias eu vou te dar dicas de como fazer o seu dinheiro ter poder para comprar mais do que você compra. Vou te dar dicas de como recuperar porcentagem do que você gasta com os cashbacks. Como comprar de sites famosos pagando menos. Como pagar menos usando cupons. Como gastar menos com gasolina, lanchar de graça, viajar com milhas e muita. Mas muitas dicas para fazer o seu dinheiro render, porque com dinheiro não se brinca. E aí, quer usar a matemática ao seu favor para fazer o seu dinheiro render? Então, se inscreva no canal Matemática Carlos no YouTube, ative o sininho e me acompanhe no Instagram, porque lá eu vou te avisar o dia que tiver promoções e descontos. Matemática Carlos, matemática pra você usar no dia a dia.